Música Oi meus amores, tudo bem? Pessoal, hoje eu tô aqui pra gravar mais um testando com você E hoje eu trouxe um produto muito legal Que é esse produto aqui de hidratação da Scala O nome dele é Acoxonados Apaixonados por Cachos Ele é um produto de 1kg Vou colocar bem aqui pra vocês verem Ele é um produto de 1kg E ele parece ser muito legal Ele tem colágeno vegetal, óleo de risco, óleo de argã Queratina vegetal e depantenol Ele é um produto bem complexo Bem completo mesmo O legal dele é que ele é sem parabenos Sem petrolatos, sem silicone Sem óleo mineral Ele é um produto pra curvatura Aqui fala que ele é um produto pra curvatura 2A, 2B, 2C 3A, 3B, 3C 4A, 4B, 4C Ele é um produto que também tem a consistência bem Ele é bem líquido, ó Vou colocar aqui ele vai cair Saiu mesmo E ele é bem branquinho Acho que dá pra ver aí Ele é super branquiçadinho Ele tem um cheiro meio de chiclete Mas não tão forte Sabe? É um cheiro meio tutti-frutti Eu achei bem legal Eu achei muito legal esse produto E aí eu decidi trazer pra vocês Nesse Testando com Você Eu entrei no Instagram da Scala, né? Dessa marca E eles tinham colocado sobre esse produtinho aqui E falado Mas eu não havia conhecido ainda Essa linha que eles tinham lançado Pra cabelos cacheados Eu fiquei bem curiosa pra testar E aí eu decidi testar com vocês Essa é a primeira vez que eu vou testar E a gente vai testar junto Pra ver o resultado Então bora lá fazer essa testação Pra gente ver se esse produto funciona mesmo E aí Tchau, tchau. Meus amores, esse aqui é o resultado final do meu cabelo após ter feito a hidratação com esse produtinho aqui da Scala. Eu simplesmente amei essa embalagem, é super chamativa, né? Eu tenho alguns pontos pra levantar sobre esse produto com vocês, eu acho que vocês vão gostar bastante. A primeira coisa que eu tenho pra falar desse produto é a questão da consistência dele. Eu vi uma diferença aí, que eu disse pra vocês que eu achei que a consistência dele era fina, mas não é fina. E também não é durinha, é uma consistência mais cremosinha, sabe? Quando você vai aplicando o cabelo, você vai sentindo que ele não é aquele creme fininho, tipo da Canechon, que tem aquele aspecto fininho, né? Uma máscara bem fininha. Ela não, ela é uma máscara mais cremosa. Mas outro ponto também muito legal dela é a questão da absorção. Eu pensei que ela no meu cabelo ia absorver, mas não pensei que ia absorver tão bem. Quando você vai aplicando ela no cabelo, você vai sentindo aqui que a máscara vai penetrando mesmo nos fios, que vai dando um resultado já meio que imediato, eu achei. E na hora que eu tava passando, eu já fui sentindo, depois de alguns minutos que eu deixei aplicado no cabelo, eu já senti uma diferençazinha na textura do meu cabelo. Isso eu achei muito legal também. Outro ponto na hora de você tirar o produto. Eu geralmente, quando eu tiro, né, o produto do meu cabelo, eu tenho a mania de olhar o reflexo, mesmo molhado, pra ver se não dá o parque, se tá... E ela deixa o cabelo bastante brilhoso, eu gostei bastante. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas olha, quanto o meu cabelo tá brilhoso, assim, tem uns pontos de luz nele, quando a luz bate, reflete. Então, olha, eu achei que o cabelo fica super brilhoso. Outra coisa também é que o seu cabelo fica muito maciozinho, sabe? Quando você tira o produto do cabelo, você já sente que o seu cabelo tá macio. Lógico, ela não é uma máscara, tipo, super potente, aquela máscara que vai deixar o seu cabelo, assim, derretendo. Mas é uma máscara legal, tá aprovada pra usar sozinha. Mas eu acho que ela potencializada, ela vai funcionar muito melhor com algum outro tipo de produto junto, algum tipo de outro ingrediente. Acho que vale super a pena. Como essa máscara foi super baratinha, ela custou R$12,90 e ela é de 1kg. Então, assim, eu acho que rende bastante, dá pra fazer várias receitinhas, dá pra usar sozinha. É um produto legal pra você ter dentro do banheiro ali, pra você fazer aquelas hidratações também rápidas, sabe, pro seu cabelo ficar legalzinho. Eu achei, gostei bastante do resultado. Eu acho que vale a pena, né, ter comprado esse produto. Porque, olha que lindo, ficou muito bonitinho o meu cabelo. Outro ponto também que eu tenho que levantar sobre essa máscara que eu esqueci é que ela não pesa no cabelo, tá? Você vai sentir que ela não pesa nada no cabelo. Então, ela não é aquele tipo de creme que vai deixar o seu cabelo extremamente, sabe, baixinho, que vai pesar. Não, não é um creme que deixa o seu cabelo pesado, não. Na verdade, ele deixa o cabelo bem hidratado, você sente que ele tá hidratado, brilhoso, o cabelo fica bastante macio. A gente já consegue sentir o resultado ali na hora que você tá deixando agir no cabelo. Você já, quando você passa a mão, você já sente que tá agindo no cabelo. Mas ela não é uma máscara que pesou no meu cabelo em nada, tá vendo? Meu cabelo tá com volume legal. E hoje é o dia seguinte, como sempre. Como sempre eu gravo testando com você. No dia seguinte, eu vou mostrar pra vocês. Ó, então o cabelo fica bem legalzinho, até no dia seguinte fica bem brilhoso. E ela não pesou nadinha no meu cabelo. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Desce testando com você. Se você gostou desse testando com você, conta pra mim aqui embaixo. Se você já testou essa máscara, se você conhece outro produtinho legal da Scala. Me conta tudo aqui nos comentários, que eu sempre tô lendo tudo, tá? Não esquece de se inscrever no canal pra receber todos os vídeos em primeira mão. E não deixa também, deixa seu gostei pra mim. Porque é muito importante pra mim saber se vocês estão gostando ou não. Outra coisa também é se você já tem, já é inscrito no canal e não tá ativado as notificações. Ativa aqui embaixo, tá? Porque aí vocês vão, na hora vocês já vão receber o vídeo. E vai ser muito massa, porque vocês vão assistir em primeira mão. Tá bom? Então, um super beijo. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!